Vem pro ataque, Thiago tentava o lance Olha lá, vamos ver, Tartaruga faz a defesa do goleiro É essencial, escanteio pra pau, vamos ver Essa Sá mandou direto, essa bola passando pela Sá Ali Paulo, toca pelo meio, vem o Apoca Bola longa, saiu Ricardo Dalí, Thailove Muito mais pro adversário, Tony corta, tocando pra Tartaruga Ele vai forçar o lance aqui pela direita, vence a marcação, sai da falta Cruzou o pintor, corta Ronaldo Saide, domina, faz o passe, olha aí Rodentão com bola atrás, essa bola vai pra fora Toca bem a bola, time dá pau, Sá, Sá, olha que passe para André Dominou, bateu, na verdade ele bateu de prima Ele bateu de prima, Tartaruga mudou de lado, começou pela direita, tá lá pela esquerda Sempre flutuante, bom passe, João Felipe vai bater dali e toca no Alexandre, escanteio Estica Marcelinho no lance, não é Shade Olha aí, Alexandre na trave Tentativa seria com Tony, Shade tenta jogar a pessoal Lucas foi curto, Lucas pintou, 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 fora João Felipe, toca pelo meio, André, leva pra ponta Cruzamento é por baixo, olha aí o perigo Tem um desvio na conclusão Chegou a Pocah, a marcação vem em cima dele Ele não foi acompanhado, né? Lucas bate colocado, defende Igor Essa bola vai pra sala VIP, largou o goleiro Marcação chega nele Divide Paulo, ganha a parada, Shade Vamos ver, pé canhoto na trave Vamos ver, Guilherme Avançando Agora dá pra bater em cima do Igor Faz boa defesa Shade, ele limpa O passe Pedrinho, calculou, não quis chutar Ieiel, bate pro gol Olha Pega, a bola fica para Igor Roden Toca para Shade, vamos ver De novo Roden lá na direita Vai para o cruzamento Acabeçado Sassá na fuga Falta Ronaldo tentando sair Era melhor ter tirado dali Sobrou no Tantaruga Ele bate pro gol Da sábado pancada Defesa Muito bem Tantaruga bateu cruzado Igor Mais uma ótima Aqui na direita tem dois Shade primeiro Bateu dali Largou Deu sorte de novo Mas agora não Tailove Mateus Henrique Alonga O contra-golpe O apoca Tartaruga Finta Leva na habilidade Cruzou Defende Igor Ela sobre Sassá Tailove Muito bem Tartaruga Aqui pela esquerda Levou Balançou Fintou Bateu Defende Igor Tartaruga João Felipe Esse é André De novo João Felipe Ela sobra Tartaruga bate colocado Procurando alguém André Guilherme André Bom lance Olha aí Vamos ver Sassá Dominou Girou Bateu Tailove Shade manda lá na frente Falta em cima do Thiago Campo Tá valendo Ieliel Bate cruzado Pintou 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 Saiu a bola Para o árbitro não Pedrinho Levou Carregou Tentou o cruzamento Chega a marcação Em cima dele Escanteio Para o apoca Encara a marcação Toca atrás Alexandre Mandou dali E a bola Para fora Escalando a A esquerda João Felipe De novo Fabiano Vai se dando bem Por aqui Olha lá Bateu para o gol Não tap João Felipe A conclusão A conclusão Do Lucas Sobrou Shade E aí El Shade Bateu para o gol Fora Tinha o endereço Fabiano Olha aí Pode se dar bem Agora o time do apoca A conclusão Pedrinho Mais uma escalada Leva por dentro Bate dali Olha Seria melhor o passe Felipe Corta bem Paulo Chute de longe Ricardo É a categoria livre Do campeonato da advocacia O campeonato da ABB Perdão O campeonato da ABB Olha aí A pancada para o gol Na trave Marcelinho Chega Alexandre Dominou Vai bater para o gol Sobrou Pedrinho Na rede Pelo lado de fora Mas o jogo não acabou não Com a menos Aí o time da O time da Pau Pedrinho Ganhou Cruzou Pintor Olha aí Tá em love Fora do lugar também Tá um pouco nervoso Olha aí Tataruga Dominou Grande jogada Tá aí